E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar É Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva, volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança Se balar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, da maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a atirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente da marinha brasileira Ensinei ela a atirar de fuzil metralhadora Ensinei ela a atirar de fuzil metralhadora É a filha de um tenente da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Bota minha, bota, tita, 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 tita Dois pra lá e dois pra cá E vamos dois e vamos dois É Júnior Mota gravando pro Dalmigo, meu irmão T.B.T. Vol. 2, 2023 Prepara laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Que ela vem, dá um trato nela e chama-lhe no bem Leva ela pra casa e pãezinha Regulei o meu som, tô afim de noer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa, puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em em Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em em Regulei o meu som, tô afim de noer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa, puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em em Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em em Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em em Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em em Toma, toma, toma Ô balançado meu patrão Vai, vai, vai que leva em silva É a dancinha do Piririps, chama bebê Vai lá chicota, chicota, chicota Chicota, chicota E vê assim ó, vê assim ó Acinto News.net Piririps, tá entrando no salão Os meninos tão olhando achando bom Piririps Piririps, quer cachaça eu te dou Piririps, com a dancinha do amor Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps Piririps As meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando pros rapazes Dois pra lá, dois pra cá é pra dançar Piririps, também pode requebrar Só não pode pisar Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela brilha e fica chateadinha Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas do Goiás Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, tá chamando pros rapazes Eita Toc-tic-toc-tic-tic-tac-tic Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós Tão chatão, é tão chatão Tiroirip, peririrê Tiroirip, peririrê Teclador vai botando pra frente É assim ó, vê assim ó Puxa, meu patrão Vai, vai, é Guilherme, seu patrão Só deixe a da chinela no seu net Eu passei em sua casa somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado loucamente por você Não te vi, fiquei magoado, peguei água pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha cena é diferente, é vontade de te ver Seus velhos são gente fina, gostei muito, pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente É vontade de te ver É vontade de te ver Agora em minha casa Eu quero te receber Quero dar uma festinha Pra os meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais Precisamos promover Aí vai ser diferente Toda hora irei te ver Olha o balançado, meu patrão E chama Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2, 2023 Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Dá-se, 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 dá-se Bala chicota, chicota, chicota Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Pedi paparaparô Puxa meu patrão Vai, vai, vai É que ele é do seu bato Hoje está fazendo o ano, meu bem, que eu te conheci Aquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali Eu fiquei até suspensa Eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso E eu correspondi Chicota, chicota, chicota Entre aquele sorriso começou a atração Convidei ela pra dançar, pra ter uma ocasião E naquela contradança surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim E apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo O trem tá ficando bom Eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem perto e facinho de se aprender Amanhã durante o dia Você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais Eu apresentei-lhe a você Os vai, vai, fica contente em te conhecer Ó, chicota, 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 chicota Júnior bota gravando tudo ao vivo Aquela noite saudosa Para mim não volta mais Já vi menina jeitosa Essa paz é igual Essa é demais Com vestido vermelhinho Laço de fita atrás Aquele rosto corado Que realçava demais Menina jeitinho Machuca os rapaz Em nome de RTM Entretenimentos E Xandão Produções Guilherme Silva Ao vivo, meu irmão É TVT É Aí por tal fim da história Eu vou contar o resultado Daquele dia pra cá Muitas coisas têm passado Eu falei com o pai dela Já ficamos dominados Pulsemos as alianças Registrou nosso noivado Agora estamos esperando É o prazo marcado Isso é TBT Guilherme Silva, meu irmão Só pra relembrar os velhos tempos Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós Toma novinha E toma em short Vai, vai É Guilherme Silva Chicota, chicota, chicota Churubá, churubá, churubá Puxa, vem me prende Isso é CBT, Guilherme Silva Eu moro no paraíso Sou igual a Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Ô, 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 ô Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho dela Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Ô, ô Guilherme Silva no forró Segura que eu quero ver, meu irmão Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando o paletó O sapato e a gravata Ô, 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 ô Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho dela Puxa, 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 puxa Tira o pé, tira o pé Vai, vai, vai É Guilherme Silva Tchurupé, tchurupé Isso é TBT, Guilherme Silva Sai do meio que nóis tá sem freio Em nome de Janda Produções Em nome de ALTN Entretenimentos Vem, vem Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou ser o tal de ti-ti-ti 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 Todo mundo vai falar Ti-ti-ti Ti-ti-ti Vão se meter em nossas linhas Ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti Ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser o tal de ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti Ti-ti-ti Vão se meter em nossas linhas Ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Ô, solinho desmantelado, menino É virita que faz e puxa Tic, 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 toc, tic, 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 toc Essa aqui só vê A galera no meio do salão rasta na chinela, hein Puxa a tecladeira Vem, 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 tic, toc, tic, toc Eu te falei que ia ser diferente, menino Tira o pé, tira o pé, tira o pé Pedi pra parar, então parou Olha, senta em mim, deita em mim Fige que cê tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Vai, vai, é que ele é seu, vai, tira o pé, tira o pé Segura que eu quero ver, irmão Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só valada, só me pedir e voada Não quer mais a minha pegada, falando isso pra me provocar Ontem passada saiu com suas amigas me deixando na estiga Toda gostosa, deseia até que ia me bloquear Vem, 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 vem Vem quando bebe, fica louca, quer beijar na boca Celo papai que você vai sentar Mas senta-me, ei-da-me, finge que cê tava louco Mente pra mim, foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Mas senta-me, ei-da-me, finge que cê tava louco Mente pra mim, foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais, fio do piseiro E ao broma lhe solta o sopão Chega do piseiro e Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só me vi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Doite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim E ao broma lhe solta o sozinho Não quer mais a sua cama Porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Mas senta de mim Feito de mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Isso é louca Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E não me deixando o pão do sonho Tcham! Piu do pisão e grave se viu Tamo junto e me chorar teu patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Uhul! Tcham! Tome de forró Vai! Vai! É quem é que é que é seu papo A nova dancinha do Tik Tok Rai Sinto News Ponto, ponto, ponto E aí doidão Com uma bomba de virita E as gatas preparou o coquetel E me jogaram na fita E aí doidão Com uma garrafa de tequila E as gatas preparou o coquetel E me jogaram na fita Doidão Correndo atrás dela doida Pra passar o rodo Doidão Correndo atrás dela doida Pra passar o rodo Patrícia me carrela Não adianta se esconder Gloriana e Samara Me incentiva a beber Helena e Fernanda Acendeu, segura a onda E agora envenenado Meu motor tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido Pra molhar o biscoito Doido, doido, doido Pra molhar o biscoito Doido, doido, doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Correndo atrás dela doida Pra passar o rodo Doido, 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 doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Doido, doido Correndo atrás dela doido Pra passar o rodo Doido, doido, doido Doido, doido Doido, doido Doido, doido Vamos balançar Doido, doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Patrícia Micaela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda Que agora envenenado meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Correndo atrás dela doido pra passar o rodo O abração, a galera, da Biserra, Móveis e Eletro Fala meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Balança, balança, balança Segue lá e me siga no forro, meu irmão Segura que eu quero ver A quanto tempo eu não te vejo O meu desejo era te ver novamente Que saudade dos seus beijos Daquele amor que só existiu entre a gente Mas ela me abandonou Só por prazer, por um momento e mais nada Ela nunca me enganou Me ligou, chorou Desligou e não disse nada Foi ela Foi ela Que me ligou, saco, xixou e não falou Mas sei que era ela Foi ela Foi ela Foi ela Foi no privado, pode ser que estou errado Mas sei que era ela Foi, tô lá E essa é mais um sucesso Do meu amigo, gló, favorito Camo junto, meu rei Em nome de Xandão Produções Em nome de ALTN Entretenimentos Guilherme, seu ano forró Há quanto tempo eu não te vejo O meu desejo era te ver novamente E saudade dos seus beijos Daquele amor que só existiu entre a gente Mas ela me abandonou Só por prazer, por um momento e mais nada Ela nunca me enganou Me ligou, chorou Desligou e não disse nada Foi ela Foi ela Que me ligou, saco, xixou e não falou Mas sei que era ela Foi ela Foi ela Foi no privado, pode ser que estou errado Mas sei que era ela Foi ela Foi ela Que me ligou, saco, xixou e não falou Mas sei que era ela Foi ela Foi ela Foi ela Foi no privado, pode ser que estou errado Mas sei que era ela Chama Chama É Júlio Mota Travando tudo Alô, Lucas, Zapicá São Sebastião, tamo junto, meu rei Salão LR Vem dia, Goiás Queira, abraço Bacala, vou limpar giro Acha Maria Bacala D Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.